Nós estamos diante do estrangulamento absoluto do quadro federativo brasileiro, não só do ponto de vista fiscal, mas também do ponto de vista das competências, das atribuições, e diria até, com certa tristeza para quem governou alguns estados da federação, até da respeitabilidade da federação brasileira. Nós chegamos num ponto que hoje a federação brasileira, sob o ponto de vista fiscal, sob o ponto de vista econômico, sob o ponto de vista das atribuições, das competências, é uma quimera. Os estados perderam relevância política. Uma Câmara Municipal, hoje, tem mais poder econômico, de assuntos econômicos, principalmente de matéria urbanística, do que uma Assembleia Legislativa de um Estado. É a realidade. Basta fazer essa comparação para se perceber isso. Nós temos de mudar um pouco a nossa percepção e trabalharmos muito por um processo de descentralização, porque sabemos, de modo muito claro, que quando se resolve o problema onde ele ocorre, a solução é mais rápida e muito, muito, muito mais barata. A descentralização é uma das soluções para a crise que vivemos na administração brasileira. Desde a Constituinte, nós temos uma construção mal feita entre atribuições, por um lado, e financiamento, por outro. Construção mal feita. Atribuições também não muito claras, que acabam deixando um sombriamento na responsabilidade dos entes federados, o que não é bom. Então, isso tem que consertar. Tem que consertar atribuições, financiamento. Mas tem que consertar o Estado brasileiro, que é pré-histórico. E nós precisamos também enfrentar esse problema. O Estado brasileiro não é de hoje. Compra mal, contrata mal e remunera de maneira equivocada. Quer dizer, nós precisamos reinventar esse Estado brasileiro.